Olá, anzos e valentinas, como estamos? Aqui neste canal já repetimos muito a expressão sem sal, especialmente por causa de uma certa pessoa que detém o título de menor quantidade de sal existente em um ser humano. Entretanto, não é só ela que é sem sal, não. Existem muitos outros famosos. Eu, Breno Moreiru, dono deste canal, seu sommelier de tretas gringas de tutupal, venho prometendo tal vídeo. Afinal, quais são as celebridades sem sal, de acordo com o meu crivo? É o que você vai ficar sabendo hoje. Para gravar esse vídeo, fiz um reabastecimento no meu estoque. Não que eu precise, mas, por exemplo, vai que a falta de sal nesse polvo tira o meu sal por processo de osmose, né? Porque quando um meio tem menor concentração de sal, o outro meio que tem um excesso de concentração pode fazer com que entre em equilíbrio esses dois meios. Também conhecido como homeostase. E assim fazendo com que os dois meios atinjam um equilíbrio perfeito, com concentração igual de sal e líquido. Mas eu quero isso. Não! Portanto, temos aqui o famoso sal de cozinha comum. O meu tá machucado, coitado, que aqui em casa vocês sabem, né? Eu sou mestre do sal. Temos também um punhado de sal rosa já trituradinho, que eu não tenho moedor. E também sal grosso. Bom pra limpar a casa das energias pesadas que é o que tem desse polvo aqui. Alguns deles. Não todos. Porque esse vídeo, esse vídeo garante plots, twists que... Jamais um filme coreano poderia entregar. Como serão os plots, twists que estarei entregando aqui? E tuto pau. Aí você deve estar se perguntando assim, Nossa, quem é esse rapaz? Ó, detentor de tanto sal em um ambiente tão pequeno. Muito prazer. Breno Moreiru. O seu sommelier de terezas gringas de tuto pau. Que só arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no TikTok. Sobe o arroba Breno Moreiru. Fácil, né? Mais do que isso. Você seguindo todas essas redes fará parte do ecossistema Moreiru. Um lugar maravilhoso, com muito rosa, com muito sal, com muita alegria. Sem ansiedade, sem depressão, sem amidalite, sem gases. Sim, esse é o ecossistema Moreiru. E pra fazer parte, você precisa seguir essas redes e apenas existir. Jogando em mim o seu brilho cristal. Vamos para o vídeo? Então vamos para o vídeo. Porque eu estou muito empolgado pra fazer esse vídeo. Eu me empenhei em fazer gráficos personalizados para esse vídeo. Tá bom? Pois bem. Temos aqui uma tabela. Nossa. Ô, sério. Já deixa o like. Se inscreve. Além de você se inscrever. Além de deixar o seu like. Você pode se tornar membro. E fazer com que vídeos como este, por exemplo. Saiam o mais rápido possível. Porque membros têm direito a uma votação para escolher um vídeo que deve sair naquele mês. Como é o caso desse vídeo. Teve lá a votação e aqui estamos. Tudo bem que a votação era pra abril e saiu em maio. Mas é porque estava acontecendo muita coisa. Mas o vídeo está aqui. Tuto pau. Além de outros benefícios como bastidores do canal. Emojis exclusivos. Grupo no Telegram. Um contato direto ali pra gente dar aquela fofocada. E também destaques em live. E além de ajudar a financiar o patê da Gata Malu. Tuto pau. Temos aqui sete níveis para classificar as possíveis pessoas sem sal deste elenco que reuni aqui. Deixa eu ler as categorias primeiro. Estado crítico. É o grau mais elevado. Sem sal. Loção. Pois sou mestre de trocadilhos. Adicionar pitadas de sal em líquido. Um mergulho no mar morto resolve. Sem sal. Mas inofensivo. A princípio. Sem sal. Que é uma pessoa que você olha e fala. Ai não tem sal. Eu tirei do francês né. Porque gosto de misturar todos os meus conhecimentos no meu trabalho. Atingiu a redensal. Isso quer dizer o que? Que a pessoa muito sortuda pode deitar a cabecinha tranquila no travesseiro. E entender que passou pelo meu crivo. Eu disse. Ei. Você parecia sem sal. Mas não. Por que que eu feio essa boca assim? Eu tô assistindo muito The Kardashians. Inclusive se você quiser conferir a playlist. Pode conferir aqui. Por que que ele fala assim? Eu sei só o Scott. Ai eu devia ter colocado o Scott aqui né. Mas esse vídeo. Acho que. Nossa. É um vídeo sem Kardashians. Agora tem né. Que eu acabei de falar. Enfim. A primeira pessoa que trataremos aqui na nossa lista. É a Kate Holmes. Eu olho pra cara da Kate e falo. Não. Lhe falta ódio. É uma expressão que as pessoas usam. Quando você tem vontade de tipo. Nossa. Dá um saculejo na pessoa. Agora. A Kate Holmes. Ela não me causa assim. Nenhuma emoção negativa não. Sabe aquele meme que o bichinho tá cutucando a coisa ali. O objeto em discussão. Com a vara. E fala. Ou vai. Mexe. Faz alguma coisa. Eu acho que a Kate Holmes assim. Não dá energia nenhuma. Mas ela também não dá uma energia negativa. Não é uma pessoa ruim. Sendo assim. Eu vou colocar a Kate. Na categoria. Sem sal. E inofensiva. Eu acho que eu empolguei aqui. E coloquei muita gente. Esse vídeo aqui vai demorar. Agora. Hailey Bieber. Ô gente. Eu coloquei a Hailey. Porque é o seguinte. Eu acho que a Hailey. Ele fica muito presa ao papel de ser uma boa menina. Ser uma menina de Deus. Ser uma menina que não liga para os haters. Mas óbvio que liga muito. Eu acho ela forçada. Entendeu? Porque ela tenta parecer o que ela não é. E até quando ela tenta fazer umas coisas assim mais pessoais. Eu acho que ela força demais criar uma intimidade. Que na verdade ninguém quer ter. Eu acho que ela tem potencial para ser sim uma pessoa melhor. Mas enquanto ela ficar na sombra dos outros. Na sombra de ser atual. Que está lá. Para tentar tampar o papel da ex na relação. Ai. E assim né. Já falei aqui que tem vários indícios. Que ela copia a tal da Selena Gomez. Vou até deixar aqui para você assistir depois. Porque esse canal não dorme. Ele só trabalha. Esse canal eu me refiro não só a mim. Mas também a todas as funcionárias da Moreiru Estúdio. Que é a Leila. A Gabi. A Júlia. Quer entrega? Aqui tem entrega. Moreiru Food. Então. O meu critério aqui para a Hailey. Eu acho que ela tem solução? Tem. Ai. Mas eu sei que ela está no estado crítico né. E a categoria de baixo fala que ela não tem sal. Luz real. Adicionar pitadas em quilos de sal. É muito leve para ela. Eu acho que ela precisa de um trabalho maior. Como o trabalho é maior. Eu acho que ela está em estado crítico. Meu Deus. Eu estou olhando na cara do cancelamento. Eu acho esse vídeo. Porque tem muitas fan bases distintas aqui. Enfim. Vamos lá. Tom Cruise. Ai. Tão estranho né. Já percebeu que o Tom Cruise. Ele tem um dente que é exatamente no meio do rosto. O Tom Cruise é uma pessoa. Um padrão. Que você olha e fala. Hum. Legal. Ele tem história em Hollywood. Ele fez Top Gun. O filme do Top Gun está voltando aí. Mas assim. Isso é suficiente para a redenção do Tom Cruise? Eu acho que ele já está bitolado. Ele mexe com essas coisas de cientologia. E cientologia. E cientologia. A gente sabe que não é coisa boa. Os famosos de Hollywood. Eles têm umas tretas né. Ele já foi casado com a Nicole Kidman. E assim. Eles têm dois filhos. Ele tenta jogar os filhos contra ela. Mas eu acho que os filhos são tão fora da casinha quanto ele. E outra né. É padrão. Mas não desperta assim nada e fala. Nossa que é um bonito. Bem humorado? Não. Bitolado? Sim. Faltando pregos ali na cachola? Sim. Eu estou falando um senhor de 97 anos e 6 meses de vida. Ai o Tom Cruise ele é muito fora da cachola. Eu acho que ele é sem solução. Porque ele já está assim. Numa idade mais avançada. Idade mais avançada sim né. Não está decrépito não gente. Eu só acho que é difícil esperar que uma pessoa jamais vivida. Mude né. Isso fica aí de conselho para você. Breno relacionamentos. Como posso ajudar? Outra aqui é a Alessia Cara. Gente. Ai que estamos entrando numa camada assim mais profunda desse vídeo. Por que? A Alessia Cara eu gosto muito da lenda. Você olha para ela e fala. Nossa. Essa menina? Porque ela é uma pessoa comum. A imagem dela é comum. Mas quando essa baixinha abre o gogô. Essa baixinha vai te surpreender. Se ela estivesse num programa do Raul Gil. Ela teria ganhado o programa logo na primeira audição. E eu tive o privilégio de ver a Alessia Cara ao vivo no Lollapalooza. Vou deixar aqui para você assistir também. A baixinha tem potência vocal. E assim. Quando você olha a imagem e se deixa julgar pela capa deste maravilhoso livro. Você pensa. Eu acho que ela é fraca. Mas a garota é forte. Logo. Eu acho que ela atingiu a redencial. É pelo trabalho. É pelo talento. Que ela se sobressai. Ela não se deixa levar pela imagem. Ouviu? Ela não se deixa levar pela imagem. É o talento. E por isso a redencial. O elenco de Riverdale eu coloquei como uma só entidade. Porque ia encher demais aqui. E eu ia ter que falar de todos. E assim. Riverdale quando eu comecei a assistir. Há muito tempo. Eu assisti até a quinta temporada. A temporada que parou com a pandemia do Covid. Depois não tive tempo de voltar. Por quê? Cortaram a temporada na metade. E quando voltou. Eu fiquei assistindo assim. O quê? O que o Riverdale entrega de plot twist. Meus amores. Eu acho que eles contratam um roteirista por episódio. E falam assim. Vai. Freestyle. Improvisa. Não precisa seguir com o episódio anterior não. Segue seu coração. O que você acha que ia ser legal? O que você quer fazer? O que você quer contribuir para essa série? No entanto. O elenco. Por mais que sejam jovens de 30, 40 anos de idade. Interpretando adolescentes de 15, 16 anos. Com os homens todos sarados. Barbados. Uma mulher peituda. Enfim. Riverdale Netflix. É uma série muito assim. Gosta de mostrar um corpo. Uma saliência. Entretanto. O elenco. Quando você bate o olho. Você fala. Hum. Nham. Mas. Quando você dá uma chance para a série. E a primeira temporada é muito boa. Você se apaixona. Temos um rosto conhecido. Temos um rosto conhecido. Que é o do Cole Sprouse. Olha. Um anjinho. Viu? Ele tem um ar. Assim de mistério. Uma coisa que te deixa fixado. Ele não faz meu tipo. Mas eu gosto de acompanhar a vida dele. E aí temos a Betty. A Lily Reinhardt. Ela tem umas declarações polêmicas. Não vou dizer problemática não. Mas que. Tem sal. Entendeu? O que a Ijeiapa. O Art. Que é um dos protagonistas. Eu acho. O sotaque dele gostoso de ouvir. Uma que tem muito sal aqui. Que viu que a situação vai ficar crítica. É a filha. Ela veio prestigiar. O trabalho. Da firma dela. Ela é a dona do canal. Né filha? Acho que as pessoas vão ficar muito felizes. Que você está voltando a aparecer nos vídeos. Tá bom? Mas você é tão linda. Tem tanto sal. Nossa. Se você não deu like. Esse é o momento. Que ela veio cobrar. O like. E a inscrição. Caso você não tenha se inscrito. Caso você não saiba. Essa é a malu. Pobre felina rica cristal peludo. Dona do canal. Enfim. Concluindo sobre Riverdale. Eu acho que a princípio. Sem sal. Mas. Quando você conhece. Gente. Eu fiquei numa maratona. De ver vídeos. De entrevistas. Deles. Juntos. Todos os testes. De. Friendship test. Que tem lá no YouTube. Aqui no YouTube. Né? Como assim? Ai. Eu fiquei muito viciado. Outra pessoa. Que eu olhei. E falei. Não. Ela não me desse. E depois. Eu fiquei obcecado. Lily Collins. Eu não levo a sério. Crianças do nepotismo. Não. Tem que me provar o contrário. E olha que precisa de muita coisa. Para me provar o contrário. O que me fez virar a chave. Foi o Emily em Paris. Porque eu falei assim. Ai. Estou precisando de uma série. Para almoçar. Né? E ai Emily em Paris. Chegou como quem não quer nada. Uh. Mudou minha concepção. Eu fiquei apaixonado. Pelo humor. Pela graça. Pelo estilo. Pelo bom gosto. Da Lily Collins. Sim. Conheço pouco dela. Na vida real. Mas isso não quer dizer nada. Eu tinha um ranço dela. Tinha um ranço dela. Enorme. Achava que não seria capaz de curar. Mas. Com talento. Ela me provou o contrário. Logo. Eu acho que ela atingiu. o maior grau de positividade. Que temos aqui nesse ranking. Ela atingiu a redencial. Agora. Timothee Chalamet. É bonito? Não. Tem talento? Não. Todos os filmes que ele faz. Parece que é sempre o mesmo personagem. Que ele está ali representando. Ele mesmo. Eu acho que ele é assim. A variação de menino da Kristen Stewart. Pode falar o que for. Mas esse magrelo. Com a bixectomia de nascença. Nossa. Que uma gastura. Eu assisti Duna. Olha. Foi cansativo. Eu assisti Call Me By Your Name. Ai gente. Que filme chato. Que menino chato. O Armie Hammer. O canibal louco. Tava. Uma delícia nesse filme. Mas o Timothee não entrega nada. Eu assisti também adoráveis mulheres. Little Women. E ele mais uma vez não entregou nada. É sempre umas caras assim ó. É igual a Jade Picom. Sempre com a mesma cara. Para tirar foto no Instagram. E dois farol de olho azul aqui. A personalidade da Jade Picom. É ter olho azul. E tirar foto com boca de peixe. Amiga. Você está com o rosto cheio de gel. Sei lá o que você coloca nessa cara sua. Não adianta eu ficar posando para as fotos com essa boca de peixe. Que não vai querer afinar o seu rosto. Que sangue é essa? Aceita. Então. O Timothee Chalamet. Eu acho que. Às vezes ele amadurecendo. Melhora. Mas até o momento. Sem solução. Vamos de a primeira irmã do milho. Charlie do milho. Nossa. Eu acho que o meu bloqueio com o TikTok. Vem dela. Dela da irmã. E da outra lá. Que está chegando. Olha. A Charlie sinceramente não me desce. Eu acho ela forçada. Eu acho que ela não tem talento. Eu acho que ela é sem sal. Sem graça. Eu acho que ela falta tudo ali. Para mim. Não funciona. Para mim. Ela é fraca. Eu acho que é puro hype. Logo. Eu acho que ela está em estado crítico. Eu nem sei se o amadurecimento. Pode salvar essa menina. Coitada. Talvez uma era mais low profile. Olivia Colman. E outra que eu acho que entrega. As mesmas expressões. De sempre. O meu problema é assim. Eu acho que ela é talentosa. Mas eu não vejo o personagem. Que ela está ali representando. E sim sempre eu vejo a Olivia Colman. Entendeu? Assim né. O primeiro contato que eu tive com ela. Na experiência do entretenimento. Foi quando eu estava assistindo Fleabag. E é muito engraçado. Que eu comecei a assistir Fleabag. Indo para a Polônia. Há muito tempo. E aí eu comecei a assistir da segunda temporada. E eu não entendi nada do que estava acontecendo. E falei. Nossa. Que série ruim. Como assim? Não tem nada com nada. Aí no terceiro episódio. Eu vi que eu estava vendo a segunda temporada. Só que. Nessa segunda temporada. Você olha para a Olivia Colman. E você tem vontade de gastar seu réu primário. Se você cruzasse com ela na rua. Esse foi o personagem em Fleabag. Que ela mais entrou. Mas assim. Eu assisti The Crown. Não me conquistou. Porque eu estava vendo a Olivia Colman. Não estava vendo a rainha Elizabeth. Você sabe que eu e Beta. Temos uma intimidade aqui. Comadinhos. Outro filme que eu vi com ela. A favorita. Não senti que ela estava entregue ao personagem. Eu senti que estava ela fazendo graça. Outro filme que eu vi. Que é a adaptação da Helena Ferrante. A Filha Perdida. Não que filme chato. Entendo que pode ter gente que gosta. Respeito. Mas eu particularmente. Achei chato. Filmes bons para mim são. A escolha perfeita. De repente 30. Bonequinha de luxo. A malvada. My Fair Lady. Olha aí o plot twist. Eu comecei pop. E terminei cult clássico. Plot twist. Mas assim. Eu acho que a Olivia Colman. Se ela fosse. Sei lá. Quando eu olhava ela. Em The Crown. Como rainha Elizabeth. Eu falava. Não. Não é a Beta. Que queremos. Que conhecemos. Diferente da anterior. A Claire Foy entregava a Beta na juventude. A Olivia Colman entregava ela mesma. Só que a gente tinha que tentar acreditar que ela é a Beta. Mas. Eu acho que. Se adicionar. Um batismo. Um mergulho no mar morto. Resolveria. Sim. Eu acho que se ela colocasse menos de si. E entrasse mais na personagem. Seria melhor. Eu vou até olhar o signo dela aqui. Olivia Colman. Se ela não for leonina ou geminiana. Ah gente. É isso. Ela é aquariana. Ela não vai deitar para as normas. Ela é o norte da bússola dela. Por isso que ela está tão sempre. Ela mesma. Nos papéis. E aquário é um signo de ar. Eu falei gêmeos. Então assim. A interpretação está afiada. Uma que você olha e fala. Não. Essa menina com cara de estoque fotos. Que é aquele povo que se olha e sempre tem as mesmas caras. A cara de padrão. O meu primeiro contato com a Anna Kendrick foi em Crepúsculo. E aí. Eu falei assim. Nossa. Sem graça. Mas aí um belo dia. Eu assisti a escolha perfeita. Eu já entreguei qual é a posição dela no nosso ranking. Quando você olha ela em Crepúsculo. Você pensa. Nossa. Eu vi ali que ela tem um talento. E a Anna Kendrick. Gente. Se eu pudesse pegar ele e colocar num potinho. Ela tem a energia de Tata Werneck. Sabe? Você olha para ele e fala. Eu acho que ela tem potencial. Calada. Quando ela abre a boca. Ela já te conquistou. Entendeu? É o humor. É a alegria. É o talento. E a Anna Kendrick sabe cantar. Tanto é que ela nos provou isso em. A escolha perfeita. E ela fez o 1, o 2 e o 3. Se tiver o mundinho Becca. Fãs do mundinho Becca por aí. A personagem dela em escolha perfeita. Por favor. Me chamem. Porque eu também sou fã dela em Crepús. Eu amo a saga. Amo os personagens. Não gosto muito do Justin Timberlake. Que contracena com ela. Dando voz ao outro personagem. Mas a Anna Kendrick. Claro que ela atingiu a Redençal. Novamente. Pessoas que atingiram a Redençal. É assim. Você olha e fala. Vou jogar esse livro pela capa. Mas não é bem assim. É diferente. Você tem que dar uma chance. E depois que você dá a chance. Você se vicia. Olha que coincidência. Outro ator que temos aqui. Que participou da série Crepúsculo. A saga Crepúsculo. Também participou de Harry Potter. Foi o Cedrico Dígore. Eu na época de Crepúsculo. Confesso. Eu era muito fã. Eu estava em um relacionamento. Que era muito entusiasta de Crepúsculo. Uma rede de amigos. Que era muito entusiasta de Crepúsculo. Então eu li todos os livros. Fui a todos os filmes que ele lançou na época. Vi aquele filme. Que a menina fala. Que gosta de pedir sobremesa. Antes do prato principal. Porque YOLO. Você só vive uma vez. Memórias. Não sei como esse filme chama. É um filme romântico. E assim. Ele não me convencia muito. Eu acho que faltava ali. Um sal. No sentido de não entregar. Muita expressão. É sempre as mesmas caras. Eu acho que o personagem do Edward. Marcou muito a carreira do rapaz. Mas. Batman. 2022. E gente. Que experiência. Já começou melhor. Do que o Batman Cavaleiro das Trevas. Todos os Batmans. Esse Batman é o meu preferido. E olha que eu estava muito cético. Porque estão falando desse Batman. Há muito tempo. Mas o menino pete isso. E outra né gente. Agora ele toma banho. A Dior. Ou a Chanel. Algumas dessas marcas. Fez uma campanha com ele. Aí esse menino mudou. Saiu daquela fase esquisita. Que ele estava. O relacionamento com a Kristen Stewart. Também foi bem conturbado. Acho que mexeu com a cabeça de ambos. Mas ele atingiu a Redençal com Batman. Esse ranking está muito bonzinho né. Mas acho que fica por causa da ordem. Das fotos aqui. Que não foi calculada. Simplesmente foi no aleatório aqui. Tanto é que a gente vai chegar num. É... A gente vai descer o nível. Vai descer o nível. Por causa do Machine Gun Kelly. Porque esse cara. Sinceramente. Eu não dedo. Não entendo porque. Que a Megan Fox. Gostosa daquele jeito. Vai querer casar com um magrelo. Ceboso. Igual uma xinga Kelly. Eu acho que ele. Não tem talento. Eu acho ele. Raipado. Estranho. Esquisito. O fedor. Chega a sentir daqui. Eu acho que ele não é. Muito bom no campo da asepsia não. E ele é um varão louro. Magricela. Deve ter mais de 1,90m. O que a Megan Fox viu nele? É por causa disso? Ô Megan Fox. Você consegue tão melhor. Do que esse homem? E outra né. Ele começou como rapper. Levou uma macetada do Eminem. Mudou de gênero. Não tem uma música que você fala. Nó. É o Machine Gun Kelly. Eu acho que ele é. Em estado crítico. Ele ia falar. Ai as vezes tem uma solução. Assim e tal. Mas eu olho pra cara dele. Me dá ranço. Se bem que ele usa até umas roupas legaisinhas. Eu vou colocar ele como sem solução. Só pra não falar que eu tô muito maléfico. Nesse vídeo. O Ed Sheeran. Por exemplo. Ele tem talento? Tem né. Hitou. Fez as músicas dele lá. Continua fazendo. Mas é um menino do bem. É sem sal. No sentido assim. De ser meio. Música de qualquer coisa. Uma pessoa de qualquer coisa. Ele também tem cara de banco de imagens. Então eu vou colocar aqui que ele é sem sal e inofensivo. No sentido assim. Que ele não me causa sensações negativas. Ele lá. Eu aqui. Ele sem sal. Eu com sal. Mas tudo bem. A gente se respeita. Agora. A Ashley. A Halsey. Nó. Que preguiça. Eu acho ela. Hypada. Eu olho pra cara dela. Eu tenho vontade. Ou de dormir. Ou de fazer isso aqui ó. Despejar um saco de um. Pergulhar ela no mar morto. Resolve? Não. Adicionar pitadas de sal em quilos. Talvez. Que ela use umas roupas legais. E isso eu tenho que dar o crédito. Agora. Fala que a música dela é boa. Kristen Stewart. Eu tava pra assistir Spencer. Tá? Assim. Como Bela. Eu até gosto. Tá? Eu acho que o papel da Bela. Se você ler os livros. Tá coerente com o que ela entrega. Um filme que eu gosto dela. É o quarto do pânico. Mas aí depois. Que ela decidiu assim. Encarar a personalidade. Né? O estilo de vida. Lésbica. Futurista. Eu acho que ela ficou meio perdida. Por exemplo. Ela fez aqueles filmes lá das Panteras. Que é dirigido. Produzido. Sei lá. Executado. Pela Elizabeth Banks. A Elizabeth Banks. Esteve envolvida na produção. De A Escolha Perfeita. Quando eu vi isso. E vi que a Kristen Stewart. Ia participar de um remake. Um reboot. De As Panteras. Eu pensei. Vou assistir a Contragosto. Mas vou me dar ao trabalho. Agora. Eu não consegui assistir. Nem três minutos de filme. Que atuações. Pífias. A Kristen Stewart. Tá pra me entregar emoção. Beleza. Também não entrega. Porque essa cara dela. Que esse oi aqui. De peixe morto. Não me dá uma preguiça. Um sono. Eu acho que ela devia fazer propaganda. Pra sonífero. Uma aracujina. Talvez. Uma vibes assim. Casa de spa. Eu acho que ela provoca um sono. E a gente pode entender isso. Como relaxamento. Mas pra mim. Me dá um pouco de ranço. Ranço. Spencer foi muito aclamado pela crítica. Mas assim. Levando em consideração. Que é um filme devagar. De tudo que eu li. É um filme que tem um ritmo mais lento. Uma coisa mais. Ou seja. Eu acho que a Kristen Stewart. Não tem solução. Porque. É um papel que é coerente com a história dela. É diferente do. Robert Pattinson. Porque ali no Batman. Teve uma ação. E. Pelo que eu vi. Do trailer. O sotaque britânico dela. Gata. Faltou se esforçar. Porque. Parece que ela tá falando com uma batata na boca. Dizem que o sotaque dos britânicos já é com uma batata na boca. Mas eu acho que ela estava com uma batata na boca. Literalmente. Porque. Não me convenceu. Ela tá falando desse jeito aqui no filme. Eu vou ter que assistir Spencer. E dar aqui. Uma crítica mais especializada. Me siga nas redes. Principalmente no Instagram. Que eu devo estar fazendo. Em breve. Essa análise lá. Mas assim. Até o momento. Não me convence. E as vezes. Não é coisa assim. Só do papel. Não me convencer também não. As vezes a personalidade. Pode me ajudar. A mudar de opinião. Por exemplo. Uma filha do nepotismo. A Dakota Johnson. Ô menina. Cagada de arara. Ela não consegue emplacar um papel bom. Eu achei que. A filha perdida. Com ela. E a Olivia Colman. Ia. Dá uma guinada na carreira. Fala assim. Eita. Agora ela foi. Mas. Os papéis dela. Péssimos. Mas. A personalidade. Eu sou viciada em ver. Entrevistas da Dakota Johnson. Porque ela tem humor. Ela te engana. Com essa cara de sonsa. Mas. A Branquela. Tem uma sagacidade. No jogo de palavras. Ela já deu tirada na Ellen. Ao vivo. A ponto de deixar a Ellen de Gêneres. Sem graça. O tour pela casa dela. Na Vogue. Meu Deus. Eu preciso fazer justiça. Pela Dakota Johnson. Eu já tenho material separado. Só me falta. A oportunidade perfeita. Para gravar esse vídeo. Eu acho que eu vou gravar. E é isso aí. Quando me der na telha. Eu vou lá e gravo. Mas é porque. Aqui no canal. É difícil conciliar. Porque eu solto no máximo. Três vídeos na semana. Que é o que dá para eu e a Leila. Para soltar. Porque enquanto eu estou aqui. Fazendo os roteiros. Gravando. A Leila está editando. Precisaria de um planejamento. Muito grande. Para soltar mais que quatro vídeos. Por semana. Enfim. E aí. Vem sempre os assuntos. Assim. Mais do momento. Quando eu consigo soltar. No momento. E aí. Esses vídeos. Que podem ser. Lançados a qualquer momento. Eles vão ficando. Para frente. Para frente. Para frente. Enfim. Eu acho que. Olhando. Pelo papel. Pela carreira. Da Dakota Johnson. Você fala. Vai ter que se esforçar. Hein. Filha do nepotismo. Agora. Se ela vendesse mais. Quem ela é. A personalidade. Eu acho que. Ela estava feita. Na vida. Entendeu. Eu acho que. Aí sim. Ela ia se encontrar. Um meu conselho. Invista em você mesma. Tá. Não tenta interpretar. Outros papéis. Não. Seja você mesma. Mesmo que seja. Estranho. Seja você. Mesmo que seja. Agora. Outra pessoa. Que podia ser. Um pouco melhor. Que é muito talentosa. Atuando. Mas quando. Você vê ela. Na vida real. Você fala. Urgh. É uma jovem. Né. Pode melhorar. É a Millie Bobby Brown. Gosto dela. De Eleven. Às vezes. Porque ela fala pouco. Né. E esse foi o único papel. Que de fato. Eu tive um contato. Que quando. Foi para soltar. Enola Holmes. E ouvirmos entrevista dela. Eu acho que ela força. Entendeu? Pessoas que agem assim. Quando você está falando alguma coisa. Que ficam. Sim. Sim. Essas pessoas. Você não deveria. Confiar. Porque essas pessoas. Não planejam o seu bem. Estou jogando paranoia na sua cabeça. Deixe um like. Eu acho que a Millie Bobby Brown. Um batismo no mar morto. Não resolve. Talvez. Com a idade. Ela possa amadurecer. Então. Vou colocar aqui. Adicionar pitadas de sal. Em quilos. Porque eu acredito. Assim. Ela faz parte. De uma geração. Que promete um futuro melhor. Para a gente. Né. Já essa aqui. Eu acho que ela devia sair. Das redes sociais. Devia. Ficar um pouco mais no. De trás da cortina. Entendeu? Não aparecer tanto. Dixie da Millie. Estado crítico. Nossa. Mimada. Sem talento. Escorada. Na carreira. Muito frágil. Da irmã. E eu não entendo o hype. Sinceramente. Quem que vai se identificar com Dixie e Charlie da Millie? Pelo amor de Deus. Ela apostou em carreira de cantora. Ai. Que tristeza para o mundo. Fizesse uma doação. Nossa. Você já viu o reality delas? Eu já expus os poderes das duas aqui. Eu não preciso nem me delongar na justificativa de porque elas estão em estado crítico. De falta de sal. Agora. Uma que. Sinceramente. Não tenho uma opinião formada. Já fiz o tour pela casa dela aqui. Já tirei conclusões ali. Ora ela me conquista. Ora não. Ela tem uma história de vida muito complicada. Né. Na cara de Lavine. É uma criança do nepotismo? Sim. Uma pobre menina rica. Mas tem vezes que ela acerta. Mas. No geral. Ela me deixa assim. Meio. Porque assim. O europeu. Para a gente que é brasileiro. Ele não sabe ter muito. Humor. É um humor forçado. Um humor seco. Beira a infantilidade. E aí. Quando você vê o tour pela casa dela. Você tira as mesmas conclusões. Ela é modelo. Ela tenta atuar. Isso é legal. Né. Ai. Que gracinha. Nossa rica de estimação. Tentando mostrar do que que ela é capaz. A gente sabe que ela não é capaz. Mas tem ali a coisa do hype. Tem as boas influências. Que a colocam em posições de prestígio. Logo. Eu acho que. Um mergulho no mar morto. Até resolveria. As vezes. Furar um pouco a bolha dela. Né. Agora. Um que eu tenho rança eterno. Já vou colocar ele lá em cima. Andrew Garfield. Nó. No filme do Homem-Aranha. Que os três Homem-Aranha. Vão lá. E se encontram. Nossa. Foi difícil assistir. Outro filme que eu assisti com ele. Tique-tique-bum. Nó. Ai Netflix. Depois reclama dos boatos de falência. Nó. Que filme ruim. Eu acho ele forçado. Tá. Forçado assim. Por favor. Goste de mim. Olha como eu pago de cult. Sou engraçado. E entrego muitas expressões faciais. Não muito orgânicas. Mas estou aqui para tentar te convencer. Ah. Que preguiça. Ah. Meu estômago enjoa. Só de olhar para a cara do Andrew Garfield. Nessa foto aqui. Ah. Não. Não. Por favor. Se aposente. O mundo não precisa de você. Vai trabalhar em produção. Mas. Enfrente a câmera. Pelo amor de Deus. Ai. Uma que eu tento. Viu. Eu tento falar que eu gosto do trabalho dela. Que eu. Não. Nem falar que eu gosto da música é demais. Talvez a personalidade. Eu já até fiz vídeo dela. Ô gente. Olha. Não podem falar que eu não tentei. Eu acho que ela é sem solução. Eu só não vou colocar ela em estado crítico. Porque. Ai. Vou colocar assim. Porque gente. É só uma branca. É isso. Ela está lá em posições de privilégio. Porque o povo se deixa levar. Eu acho ela básica. E quando ela tenta ser além de básica. Ela força muito. Eu tive que pesquisar sobre a vida dela. Entendeu? Eu tive que pesquisar. E ai eu vi ela do Tumblr. Eu vi ela do Agora. E é sempre a mesma coisa. Eu acho que ela não. Não sai da zona de conforto. Eu acho que é fraco. Eu acho que a discografia é sempre ali batendo na mesma tecla. Os dramas de uma pobre menina rica. Meus relacionamentos não deram certo. Então vou usar vocais medianos. Pra cantar. Nossa. Eu vou ser muito cancelado. Mas gente. É a minha opinião. E se você não gostou. Assiste até o final do vídeo. Entendeu? É o que eu posso te dar. Mas assim. A loirinha. Ai. Que preguiçona. Eu acho que ela está em estado crítico. Não tem solução. Assim como a Jennifer Aniston. Eu acho que ela está escorada no papel de Rachel. Até hoje. É outra que assim. Tudo que ela for fazer. Eu ainda acho que ela está na Rachel. Gente. Friends. Não é bom. Eu até tentei dar uma chance também. Mas. Nossa. Um humor seco. Falta ali. Sal. Uma vez. Quando eu estava morando na Estônia. Nossa. Aqui eu vou te fazer entender. O meu problema com o humor europeu. Onde eu trabalhava. Tinha um encontro da equipe. E aí era assim. A gente se reunia. Tinha um orçamento. Pra todo mundo pedir comida. Tinha ali um momento de confraternização do time. Quando eu cheguei. Eu fui o primeiro a chegar. Nossa. Como eu sou pontual. Só na Europa. Aqui não. Quem estava cedendo o espaço. Pra realizar essa confraternização. Era a chefe da equipe. Estava na casa dela. Eu não ia discutir. Mas aí estava passando Friends na televisão. Até achei engraçadinho. Que era acho que o parto da Rachel. E aí ela falou assim. Ah. Eu vou dar uma chance. Nunca dei. Mas assim. Me rendeu o que? Três. Fungada de nariz. Porque eu também tinha que fingir uma graça. Eu estava na casa da chefe da equipe. Aí beleza. Passou a noite. Colocaram vídeos no YouTube. Pra assistir. Vídeos engraçados. Que eram de 5, 10, 15 segundos de duração. Então ficava muito vídeo rodando ali. Todo mundo comendo sua comida. Ninguém interagia direito. Eu querendo soltar um humor. Mas eu não via brecha. Aí um menino vira e fala assim. Lá na Estônia. Lá nos cafundó do Judas. Frio pra danar. O povo meio taciturno. Vou colocar uma música pra alegrar o ambiente. Enquanto todo mundo estava comendo. Tinha 8 pessoas lá nessa roda. Ele bota heavy metal. Era pra alegrar o ambiente. Na terceira música eu falei assim. Ai vamos colocar uma música mais animada. E aí é o brasileiro né. Quer colocar uma Anitta, uma Pablo. Enfim. Entendeu aí o resumo do porquê que o europeu tem esse humor mais seco. E porquê que Friends também tem um pouco desse humor seco. A maioria das pessoas aqui tá bem num padrão eurocêntrico. E assim. O que que sustenta ele? Só um padrão estético. Ai falei mesmo. Ai soltei aqui. Nossa esse vídeo está aqui está. Jennifer Aniston. Precisa de um papel pra me convencer. Não vem fazer filme com a Dansembler não. Talvez aquele The Morning Show. Mas eu tô uma preguiça da Apple TV. Ai eu tenho. Não acho que vai me convencer também não. A Lily Collins é tão gracinha que eu até repeti ela aqui. Vou deixar ela aqui ó. Só segurando aqui as celebridades. Jacob Elord. Como eu tomei ranço da cara do Nate. Ele reforça a teoria de que padrão é uma merda. Meu Deus. Eu olho pro Nate. Eu tenho vontade de... O gorfar. Sinceramente. Eu acho ele nojento. E até que ele trabalha muito bem. Porque ele me convenceu que ele é um insuportável. E eu me agarrei nessa percepção. Então assim. Eu acho que ele é capaz. Talvez. Pode ter esperança. Podemos sim. Mas no momento. Eu acho que precisa de boas pitadas de sal em quilos. Pra ele poder melhorar. E poder passar no meu crivo. Muito aguçado. Por causa de euforia. O Jacob Elord conseguiu uma notoriedade. Então eu acho que ele vai continuar sendo escalado. Acho que ele fez até a barraca do beijo. Eu olho pra cara dele. Ainda assim. Continua me dando raiva. Mas eu acho que o povo vai continuar dando raiva. Por quê? Apenas branco. O Justin Timberlake. Meu Deus. Um homem podre. Podre pelo que ele fez com a Britney. Talentoso. Músicas. Ok. Não vou falar assim. Nossa. Dono de músicas boas. Ele fez trolls. O que ajudou assim. A pegar mais leve com ele. Eu acho que ele força demais. Em fazer umas coisas. Repetir umas coisas do Michael Jackson. O que rolou com a Janet também. Ai eu vou colocar que ele não tem solução. Eu não vou ficar tentando passar pano pra esse macho não. Aaron Piper. Nossa. Agora a lista de estado crítico está aumentando. Meu Deus. Qual que é a graça desse menino? Ele fez elite. E daí ele trabalha mal. Ele está sempre com as mesmas caras. E ele não é bonito. Aceita. Não é porque ele fez um papel de veado. Que ele vai sacudir a bandeira da diversidade. E querer que todo mundo estenda o tapete. Pronto. O que é que ele passa? Um menino sem sal. E não tem solução. Eu acho que tudo que ele fizer vai continuar ruim. Chão Mendes. Não acho que ele é sem solução não. Acho que ele precisa sim de boas pitadas de sal. Talvez uma tonelada. Talvez seja o suficiente. Dormir numa banheira de sal por três anos. Todos os dias. Talvez. Eu olho pra cara dele e me dá preguiça. Eu olho pras músicas. Hum. Cansativo. Daqui pra cima o que tem a ver. Daqui pra baixo. Ok. Até rende ali um caldinho pra gente. Eu acho que ele tenta forçar o romântico demais. E dá uma preguiça. Entendeu? Ficou falando assim. Ai. Às vezes eu fico querendo ser mais o meu eu de verdade. Ah. Então seja. Entendeu? Você já tem uma carreira aí de uns anos. Né? Investe. Vai ser o que você quer ser. Às vezes você fica menos forçado. Eu acho que nem que ele força demais não. Ele tenta ser. Mas ainda não é. E aí esse pinta e não é. É a falta de sal. Entendeu? Camila Cabeio. Nossa. Estado crítico. Ela não se veste bem. Ela não canta bem. A única música dela legalzinha é a Havana. Mas depois que você começa a conviver. Olhar mais pra cara dela. Meu Deus. Ela só faz careta. Ela não é fotogênica. Ela não é carismática. Ela não é talentosa. Ela não se veste bem. Ela não é legal. Ela é o que? Sem sal. A Selena Gomez. Bom. Minha história com a Selena Gomez é antiga. Muita gente pergunta assim. Breno, você é fã ou hater? Pois bem. Olha. Eu sou mundinho feiticeiro de Waverly Place. Eu acho que como Alex Russo. Pra mim. Ela não fica melhor do que isso. Eu confesso que na época do rolo dela com o Justin. Eu não quis muito acompanhar não. É uma história pesada. Que eu tô aqui pra trazer. Mas é uma história tão pesada. Que me afasta um pouco. E foi isso que aconteceu. Gosto de todas as músicas que ela lançou. Gosto de Boyfriend. I'm a Boyfriend. Gosto de Rare. Gosto de Itak Itak. Eu amo. Não acompanha a carreira da lenda. Mas o que nos reaproximou. Nos reconectou. E fez com que ela garantisse a redenção. Assim. Ela era sensal inofensível antes. Tá? Não que ela era uma pessoa em estado crítico. Não. Mas eu só queria um pouco de distância. Muito drama. Mas aí depois. Como ela cresceu. Aos meus olhos. E continuando. O que nos reconectou. O que fez eu trazer Selena pro meu coração novamente. Foi o Selena Plus Chef. Né? Na HBO. Que. Meu Deus. A Selena é assim. De início. Você leva um tempo pra se acostumar. Mas depois você fica obcecado. A Selena é talentosa. Ela é engraçada. Ela é carismática. E claro que eu vou dar razão pra ela na treta com o Justin. Sim. Sou o Selenator pra calar todas as bocas. De quem fala que eu sou o hater da Selena. Não. Confesso que ela pode não ter talento na potência vocal. Mas as músicas são boas. É uma farofa temperada ali. Olivia Rodrigo. Julgando pela capa. Você fica. Hum. É mais uma novinha que tá tentando forçar o seu lugar. Mas não. Ela entrega sim músicas boas. O estilo. Nem tanto. Ela no Met Gala tava triste. Gosto das músicas. Vou falar aqui. Ela tá precisando de mais sal. Tá. Tá precisando de um estilista melhor. Tá precisando assim. Lançar mais música também. Tô querendo. Foi bom o sour. Mas eu quero mais. Então eu acho que um mergulho no mar morto resolve. Só um. Blup. Blup. E resolveu. Bora partir pra jogo. Essa aqui. Eu vou coringar. Eu olho pra cara dela. E me dá um. A pressão. Eu não vou nem dizer que ela não tem esse poder todo de abaixar minha pressão. Não. A pressão eleva. O sangue. A veia chega a saltar. Nossa. Eu tenho uma preguiça da Edson Reis. Nada. Nada nesse mundo vai me fazer mudar de ideia. Que menina hypada. Sem talento. Sem carisma. Ela só fica rebolando. Com essa língua pra fora. Que que ela vai fazer no Met Gala. Que que a Courtney viu nela. É apenas hype gente. Nossa. A Edson Reis é muito ruim de serviço. A tudo que ela se propõe. Fica uma merda. Ryan Gosling. É gostoso? Ei. Acho que precisa de adicionar pitadas de sal em quilos. Talvez uma barba. Mas os papéis dele. Ele fraco. Ele em La La Land. Nossa. Que preguiça. Me dá vontade de dormir. Aliás. La La Land. Que filme chato. O meio ali do filme é legal. O final. Nossa. Que merda. A única que salva ali é a Emma Stone. Gosto muito dela. O filme é tão blé. Que eu nem lembro quem mais que tava no filme. A não ser os protagonistas. E a cena lá que todo mundo sobe em cima dos carros. Mas isso é no início do filme. Você vê que só causou um impacto inicial. E olha lá. La La Land é ruim. Por último. Leila. Espero que isso não abale nossa amizade. Mas. A Marie Nem the Diamonds. Nossa. Fraca. Eu acho que ela tenta ser uma mistura de Lana Del Rey com Katy Perry. E não foi por falta assim. De tentar entrosar com ela não. Eu vi ela de pertinho no Lollapalooza. Parecia que eu tava assistindo um show do The Sims. Sabe quando tem aquela expansão do The Sims que você pode virar artista? As músicas dela é muito ablublé, ablublé, ablublé. E, 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 e. Os refrão são tudo isso. E, e, e. Yeah, yeah, yeah. Cadê a criatividade? Eu não consegui me identificar com nada do que ela canta. Eu achei a performance dela fraca. Não me convenceu. Eu acho as músicas ruim. Não é nem chiclete. Porque não marca. Eu acho que ela podia se decidir no nicho dela. Não tenta forçar muito se é a Katy Perry. Nem tenta forçar muito se é a Lana. Tenta arranjar um espaço seu aí. Se bem que ela tem o hype, né? Então eu vou deixar ela como sem solução. Porque eu acho a bichinha fraca. Ah, eu acho ela fraca. E eu quero saber da sua opinião. Que celebridade você acha que faltou aqui nesse ranking? Quem sabe podemos fazer uma parte 2. Eu já lembrei de muitas pessoas que eu não incluí nessa lista aqui. De início, essa lista ia ter umas 15 pessoas. E no final, terminou com 30. Até que o vídeo tá grande, né? Mas, independente disso... Lavo minhas mãos. Jogo aqui o sal. Pra limpar esse ambiente, né? E dar uma elevada, assim, no espírito. Discordou? Comente. Concordou? Comente. Tem mais sugestões? Comente. Porque eu agradeço a sua companhia. E te espero no próximo vídeo, neném.